Três, dez, quatro... Chelsea, hora de ir pra piscina! Legal, tô indo! Uhul! Vamos, você pode brincar lá! Chelsea, primeiro você tem que trocar de roupa! Tô indo! Ai, olha os peixinhos lindinhos! Chelsea, vamos lá! Vamos descer no escorrega! Mãe, espera por mim! Uhul! Agora é a minha vez! Ai, que divertido! É um barco pirata! E tem outro navio aqui! Venha, eu vou te mostrar! Uou! É muito grande! A todo favor! Eu vou descer no escorrega grande! Chelsea, veja o que eu consigo fazer! Uhul! Ah, eu também quero tentar! Chelsea, você ainda é muito pequena! Ah, eu tenho uma ideia melhor! Nossa! Ai, eu não tô conseguindo! Nossa! Ai, eu não tô conseguindo! Chelsea, pegue uma boia menor! Vou pegar o Flamingo! Me empurra, por favor! Me empurra, por favor! Eba! Eu... Tô com sede! Vou fazer uma vitamina pra gente! O que eu acho? Chelsea, que sabor você quer? Uva... Maçã... Ou laranja? Eu quero uva! Aqui está, Chelsea Obrigada Ah, isso é muito relaxante Ah, Chelsea, venha rápido Vem ver esse lindo golfinho Golfinho, vamos dar uma voltinha? Ah, isso é muito divertido Uhul Ok Eu estou um pouco cansada Acho que eu vou tirar uma soneca O que mais eu posso fazer? Nossa Ui, ui, socorro Uma criança se afogando? Ah, ah, ah Ai, obrigada Chelsea, o que aconteceu? Ela quase se afogou Muito obrigada Não foi nada Mas tenha cuidado Nunca mais eu vou sair sem pedir Relaxa Está tudo bem Obrigada 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 Obrigada